Em entrevista para o SBT, direto da Inglaterra, onde o presidente Bolsonaro está ali para o velório da rainha Elisabeth, o enterro acontece hoje, o presidente Bolsonaro, ele cravou que ganha no primeiro turno com 60% dos votos. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista e depois eu quero ouvir a opinião dos meus colegas aqui sobre o que falou Bolsonaro direto da Inglaterra. Não tem muito o que se falar agora, está bastante dividido, né? Muito mais favorável a mim. Eu digo, se eu não tiver menos 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Tendo em vista, obviamente, o datapolvo que você mede pela quantidade de pessoas que não só vão nos meus eventos, bem como nos recepcionam ao longo do percurso até chegar ao local do evento. 8 horas e 16 minutos. Repita. 8 horas e 16 minutos. Quem é o presidente? Cravou 60% pelo menos dos votos. Quer dizer, ele quis dizer mais de 60% e ele disse que ganha no primeiro turno se nada estiver de errado lá com o pessoal do tribunal eleitoral. E aí eu quero saber de você o que o presidente quis dizer com isso. Exatamente o que ele falou mesmo já levou? Bom, eu não posso me colocar aí, mas é no lugar do Bolsonaro que ele realmente teve a intenção de falar isso, mas fazendo análise realmente, eu acho que o Sérgio Bolsonaro, ele acabou falando isso porque ele sabe, ele vai para a rua, ele vai nos comícios, ele acaba estando mais perto do povo e verifica toda essa situação. Ele vai no Nordeste, ele é recebido, ele vai em São Paulo, ele vai recebido, no Sul ele vai bem recebido, em toda parte do Brasil ele é bem recebido. Então ele deve saber, né, os mecanismos que ele tem, as pesquisas que eles devem fazer internamente, sei lá, alguma coisa. Ele deve saber que ele está sendo cogitado aí para quem sabe ganhando pelo turno. Ele deve saber. Então, ou se colocando diante disso. Agora tem que parar com esse negócio, se o TSE me permitir, eu ganho. Se o TSE me permitir, eu perco. Tem que parar com isso. Vai ter que jogar com o que tem, infelizmente. Ou é golpe, ou é isso. Então, esquece. Ângelo Rigon, essa história da campanha do ex-presidente Lula dizer que ganha no primeiro turno e o Bolsonaro agora dizer que ganha no primeiro turno, isso aí aumenta a sanha da milícia digital que fica aí pela internet da vida dizendo que já ganhou? A pessoa querer se auto-enganar a si mesmo, usando a própria pessoa, né? Porque é o seguinte, além de ser uma bobagem da mãe, porque contraria tudo que é solto, ele cometeu um crime eleitoral, porque ele deu percentual sem citar a pesquisa. E aí, se você consultar, tiver a oportunidade de consultar os gastos dele, ele gastou cerca de 10% dos 15 milhões que ele gastou, 1 milhão e 700, um pouquinho mais, com pesquisa, contratando a cota pesquisa. Então, se ele tem pesquisa, se ele contratou com dinheiro do fundo especial, do fundo partidário, que divulgue, que mostre 60%. Porque falar sem ter prova é crime eleitoral, cabível de punição, de inúmero, multa. Mas isso não serve só para os institutos? Ou é eles... Não, isso é para você falar aqui, você dá uma fake. É o que mais está acontecendo em... Quem tem o WhatsApp, o Facebook ainda tira o Instagram, mas o WhatsApp não. É complicado. O que está segurando de fake, de notícia montada, de pesquisa, com até resultado de quantos votos o cara vai ter. Isso é crime. A questão é provar. Mas é crime eleitoral. Você não pode divulgar sem dar o número da pesquisa. E o que ele está fazendo? Apenas na galera dele, o pessoal vai. O pessoal não tem dúvida nenhuma que muita gente vai acreditar. Mas é o extertor. À medida que chega a eleição, isso vai acontecer. Ô, Pamela, o seguinte. O presidente, ele crava. Isso gera um clima de oba-oba entre os eleitores já. Dá para já esse clima de vitória ir direto da Inglaterra? Ou tem que ter muita calma nessa hora? Ô, Paulo, eu diria que teria que ter muita calma nessa hora se eu não tivesse visto o que eu vi nos últimos dias. Então, eu penso que o Bolsonaro está fazendo esse comentário, pelo que ele vê. Nas ruas. Eu fui daqui a Santa Catarina e, sinceramente, eu nunca vi tanta manifestação de apoio. Isso, eu estou dizendo, em estrada, em banner, de pessoas que vão prontamente, fabricam, colocam nas suas casas ali. É muita coisa. Até eu fiquei surpresa. Outra coisa é o jeito que ele é recebido, né? Muita gente vai às ruas por onde quer que ele passe. Inclusive, ele esteve na terra do Lula e foi uma recepção gigantesca. Então, você vê que, realmente, por questão de pesquisas, talvez elas não reflitam a realidade. A gente precisa se lembrar que a Dilma Rousseff é indicada como campeã ali das eleições em Minas Gerais para o Senado e ficou em terceiro lugar. Então, assim, esse comentário dele é muito sobre o que ele vive e o que ele vê. A gente precisa reconhecer. O Lula, né, que está em primeiro lugar nas pesquisas, esteve em Florianópolis recebido aos gritos de ladrão. E o Fernando Tupan, certamente, vai dar até mais informações para a gente, porque ele esteve em Curitiba no domingo e fez um comício cercado. Eu nunca vi isso, comício político cercado. O ideal não é você fazer uma coisa aberta para receber a todos, atrair novos votos. Como que um primeiro lugar com 45% nas pesquisas me faz um comício cercado? Então, é coisa de maluco, né? Não é, é porque Santa Catarina domina, dos três estados do Sul. Não, eu estou falando de Curitiba. É o único estado. Eu estou falando de Curitiba. Não, o cercado foi o único que foi o presidente. Ele teve que cercar o local, inclusive os moradores sendo instruídos a não ir na janela. Fernando, você me ouve bem? Conta para a gente, Tupan. Um minuto, Fernando Tupan, para tratar desse assunto, vai. Paulo Caetano, o que aconteceu aqui em Curitiba foi um absurdo. Você, para entrar, acompanhar o comício de Lula, você tinha que ter credencial. Sem credencial, não entrava no puleirinho. O que aconteceu? Eles fecharam do lado direito e do lado esquerdo e deixaram a faixa mais apertadinha. Então, você perdeu bastante espaço para o pessoal participar e entrar do lado direito. Colocaram banheiros do lado direito para ter um muro natural e colocaram tapumes. Aí, veja só, circulam na internet imagens do comício com pouca gente, como o pessoal da esquerda fez com o Bolsonaro. Mas a verdade é a seguinte, em ambos os comícios, devia ter 50 mil pessoas, mais ou menos. Quando vier a sua vez de falar sobre o presidente cravando aí mais de 60%, ele dá a entender na fala, mais de 60%, se não tiver nada de errado com o STF? Eu não vejo problema em ele falar que ou vai ganhar as eleições ou dá um percentual. Está em campanha, tem que ser assim mesmo, tem que ser otimista. Eu só não entendi a fala de que está bem dividido, mas favorável a mim. Então, não está bem dividido. Se está bem dividido é porque está, tipo, 50 a 50. E o Bolsonaro é esse estilo, mas como quem falou, ele tem que parar com essa questão de, não, se não tiver nenhum problema, se não tiver as urnas, esquece. Pode falar que vai ganhar, que realmente ele percebe isso nas ruas, realmente a movimentação dele é visível. O fato da quantidade de pessoas pode ser ou não refletida em pesquisa ou nas urnas, mas que ele carrega multidão, isso realmente é visível. Porém, para com esse discurso de que, se não tiver nenhum problema, se o TCE não me roubar, eu vou ganhar as eleições. Falar que vai ganhar sem problemas faz parte do jogo político.